Vibrar, deixar acontecer, apenas tem valer Vem ser com você, com nós, livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo A regala de estrelas, que a lua tá cheia Repetindo o seu gosto, dá um gosto de pensar Eu sei que o seu é a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo A gente liga no fogo, Mara que tá namorando Em casas de banal e vem, deixa o povo falar Vocês! É que vem! Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Vibrar, deixar acontecer, apenas tem valer A gente liga no humor, Mara que tá namorando Em casas de banal e vem, deixa o povo falar Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você 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 Obrigado.